Eu estou aqui numa área do MIT que muita gente vem estudar, almoçar e tal, e queria falar de uma parte importante, que é explicar como é o curso no MIT. Claro que cada curso é diferente, mas existem algumas coisas em comum e é sobre isso que eu quero falar agora. Bom, para começar, dentro do curso no MIT tem cinco escolas. Uma escola é a de Arquitetura e Planejamento, a outra escola é a de Engenharia, outra escola é de Humanidades, Artes e Ciências Sociais, outra escola é de Ciências e outra escola é a Sloan, que é a de Administração. Então assim, tem cinco escolas principais e dentro dessas cinco escolas tem mais de 30 programas diferentes. Então tem uma grande gama de escolhas que você pode fazer. O que eu queria falar que é incomum para todo mundo? Independente de qual desses 30 programas você escolher, todas as pessoas têm que fazer o que eles chamam de GIRs, General Institute Requirements, que são requerimentos gerais do Instituto. O que funciona? Como funciona esse GIR? Para começar, todos os alunos têm que fazer duas aulas de Física. Então mesmo que alguém queira fazer algo na Escola de Humanidades, tem que fazer duas aulas de Física. Normalmente são aulas introdutórias, eu vou falar mais sobre isso nos semestres, mas duas aulas de Física são mandatórias. Quando eu digo aula, eu digo matéria, tá? Então você tem que fazer dois semestres de Física. Tem algumas ressalvas que eu vou falando a cada semestre, quando eu vou entrar nos detalhes de o que eu fiz em cada semestre. Dois, todos os alunos têm que fazer dois semestres de Matemática, de Cálculo. De Cálculo. Três, todos os alunos têm que fazer Biologia. Então não interessa se vai fazer Engenharia. Todo mundo tem que fazer uma aula introdutória de Biologia. E para aula de introdutória de Biologia, tem o requerimento de uma aula introdutória de Química, antes da de Biologia. Então esses são requerimentos também. Além disso, eles têm o requerimento de ao menos oito classes de humanas. E daí tem algumas coisas interessantes dentro dessas oito classes. Por quê? Eles dividem a parte de Humanidades em três partes. Uma que é realmente Humanidades, que eles chamam de parte H. Uma é Artes, que eles chamam de A. E outra é Ciências Sociais, que eles chamam de S. Dessas oito tem que fazer pelo menos uma. Tem que ser H, uma. Tem que ser A, uma. Tem que ser S. Dessas oito também, três ou quatro tem que ser dentro de um grupo de aulas que vire uma concentração dentro de algum assunto que forme, que faça com que você vire uma pessoa que entende mais daquele assunto em específico. Por exemplo, quem quiser fazer uma concentração em Administração? São três aulas, três matérias, três semestres e conta para essas oito. Mas tem que escolher essas oito de uma maneira que tenha um H, um A, um S e tenha essa concentração. Tem mais um requerimento, que é o requerimento de comunicação. O que é o requerimento de comunicação? Tem algumas aulas que são intensivos em comunicação. E todo aluno tem que fazer quatro aulas intensivas em comunicação. Essas aulas podem contar também para o requerimento de humana ou para o requerimento do seu próprio diploma. Mas duas dessas quatro tem que ser dentro da área de humanas. Duas dessas quatro tem que ser dentro do seu major, da sua formação. Tem também um requerimento de educação física. Todo mundo tem que fazer pelo menos quatro aulas, o que eles chamam de Physical Education. As aulas duram metade de um semestre. E tem muita coisa legal. Tem arco e flecha, tem muitas coisas legais. E todo mundo tem que aprender a nadar, tem que passar o teste da natação. Se você fizer tudo perfeito, não é mais de 10 em tudo e não passar o teste da natação, você não se forma. Então, além do programa, do curso que você escolher, esses requerimentos são iguais para todos os alunos. Todo mundo tem que fazer. Igual até certo ponto, porque tem flexibilidade em quais duas matérias de cálculo você escolhe, quais duas matérias de física você escolhe. Tem flexibilidade em quais oito matérias de humanas, artes e ciências sociais você escolhe, qual esporte você escolhe. Mas esses requerimentos são gerais. E eu quero aproveitar para falar um pouquinho de Major e Minor. O MIT tem um conceito que é o seguinte. Você está passando um avião aqui. Tem um conceito que eu gosto de falar que é um diplomão e um diplominho. O diplomão é o Major. O Major é o seu diploma principal. Quando você completa um Major no MIT, você fez todas as matérias necessárias para ser aquele diploma, por exemplo, de administração ou diploma de engenharia, de forma análoga ao que você faz no Brasil para sair com o bacharel. Então, esse é o Major. Existe um outro conceito aqui, que se chama Minor. O Minor é como se fosse um diploma compacto, um diploma menor. O maior Major e o menor Minor. Varia bastante. Dá para conseguir um Minor, às vezes, com oito matérias de certo tema. Às vezes, até um pouquinho menos. Às vezes, mais. Enquanto, para conseguir um Major, você tinha que fazer todos os requerimentos, mais um montão de aula. Certo? E é muito comum, nos Estados Unidos, as pessoas fazerem um Major e um Minor. Então, virar, entrar e falar assim, eu quero fazer Engenharia Elétrica de Major e eu quero fazer um Minor de Administração. Isso é muito comum. Por quê? Porque os requerimentos gerais são comuns a todos os cursos. Então, para fazer o Minor, você faz mais algumas aulas em cima daquela matéria que você queria fazer. Mas vamos supor que eu quero fazer um Minor em Administração. Que, aliás, eu fiz. Se a minha concentração também fosse em Administração, aquele lance que eu falei que três das oito matérias têm que ser um tema igual, ao menos três, você acaba fazendo mais algumas e consegue o Minor. Porque três você já teve que fazer para fazer os requerimentos gerais do Instituto. Então, tenha um bem bolado e você acaba fazendo aulas que contam para coisas diferentes. Então, assim, quando o pessoal vira e fala Bel, você formou em um milhão de coisas, na verdade, assim, o que eu fiz? Eu fiz um Major conjunto de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, que é diferente de fazer um curso de Engenharia Elétrica e outro de Ciência da Computação. É conjunto, tem algumas aulas a mais do que uma ou outra, mas é conjunto. Eu fiz um outro Major de Administração, então fiz tudo o que precisava para ter um Major de Administração. Fiz um Minor de Economia e um Minor de Matemática. Isso é, assim, é raríssimo alguém fazer dois Majors e dois Minors. Inclusive, é proibido fazer mais do que isso. A gente não deixa alguém fazer três Minors, nem fazer três Majors e um Minor. Então, dois Majors é o máximo de Majors, dois Minors é o máximo de Minors. Mas é assim que funciona o Currículo. Agora, só para entender, quando você entra na faculdade, você entra na faculdade. Não é que você preste Engenharia ou Administração. Você entra na faculdade. E no final do primeiro ano, você declara o que você quer fazer. Tá bem? Depois eu vou explicar mais cada ano. E no final do primeiro ano.